E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos começar, nós vamos falar de um tema bem legal, bem interessante, aqui no nosso espaço, nosso momento Saberes e Viveres. Vou colocar aqui o slide. Momento, Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos, vou fazer a minha audiodescrição agora, certo? Eu sou professor da rede municipal aqui de Feira de Santana, sou um homem branco, de cabelo preto, uso um óculos de armação azul e estou vestindo uma camisa amarela. Por cima dessa camisa tem um jaleco branco e atrás de mim aqui tem um painel com a logomarca da prefeitura e do Caminhos da Educação, certo? O tema de hoje é... PUNK! Você já ouviu falar disso? PUNK! É o quê? Isso é uma pancada? Vamos ver? PUNK é uma sigla, certo? Que significa, ó, plantas alimentícias não convencionais. Plantas alimentícias não convencionais. Isso é PUNK! É um tema que ele começou a aparecer aí nos últimos anos e está ficando cada vez mais comum e é muito importante que a gente conheça mais sobre as PUNK, tá certo? Vamos entender por quê. Nós somos o que comemos. Já ouviu falar essa frase? Os nutricionistas falam que a gente precisa ter muita atenção no que a gente come, né? Não só os nutricionistas. Professores, sua família, né? A gente precisa comer alimentos que nos deem nutrientes. E o que são os nutrientes? Nutrientes são substâncias, são moléculas, que elas ajudam o nosso corpo a ser montado. Quando a gente está crescendo, quando nossos órgãos estão sendo formados, lá na barriga da mãe da gente ainda, o nosso corpo vai pegando nutrientes como se fossem tijolinhos e vai montando esses nutrientes para formar as estruturas do nosso corpo. E quando a gente já cresceu, se a gente não está mais formando órgãos, a gente precisa de nutrientes também para deixar esses órgãos funcionando, né? Então, várias atividades que acontecem dentro do nosso corpo, e vocês estão aí no oitavo ano, né? Vocês já devem ter visto os sistemas do nosso corpo. Sistema digestório, sistema cardiovascular. Então, para todos esses sistemas funcionarem, a gente usa os nutrientes. Essas substâncias bem pequenininhas que estão nos alimentos. Então, alimentos diferentes, eles vão ter substâncias, nutrientes diferentes. Quando a gente come alimentos diversos, né? Olha que prato colorido, que prato bonito, né? Várias cores, vários vegetais diferentes aqui. E um cogumelinho também. Cogumelo não é planta, tá, gente? A gente está consumindo nutrientes diferentes, certo? E aí, são cinco categorias de nutrientes. Quando a gente come os alimentos, a gente está adquirindo cinco tipos de substâncias. Carboidratos, vitaminas, proteínas, lipídios e minerais. Vamos conhecer cada um deles agora? Conhecer ou talvez relembrar, né? Provavelmente vocês já conhecem. Vitaminas. As vitaminas são moléculas diferentes. Então, assim, tem várias vitaminas diferentes. Vocês já devem ter ouvido falar, assim, vitaminas do complexo B. Porque são várias substâncias que fazem parte desse complexo. A tal da vitamina B não é uma coisa só. São várias vitaminas B. E as vitaminas, elas estão bem associadas às cores dos alimentos. Então, quanto mais colorida for a dieta, mais fontes diferentes de vitaminas você está consumindo, tá? Então, assim, não adianta comer jujuba, viu, gente? Gente, jujuba é colorida, mas ela não dá vitaminas. A gente tem que comer vegetais diferentes para adquirir vitaminas diferentes e, assim, manter a nossa saúde em dia. Frutas, folhas, raízes, sementes, até mesmo alguns alimentos de origem animal também vão ter vitaminas diferentes. Carboidratos. Carboidrato, basicamente, se eu for falar, assim, de uma maneira bem simples, bem rasa, é açúcar, tá? Todos os alimentos que têm farinha, que têm massa, né, tipo batata, aimpim, arroz, macarrão, pão, tudo isso é açúcar. Quando o nosso corpo digere um pão, aquele pão todinho vira açúcar, tá? E esse açúcar vai parar no nosso sangue. Então, os carboidratos são os açúcares produzidos pelos vegetais. Então, quem vai produzir carboidrato? As plantas, tá? Então, quando você come um pão, você está comendo uma substância que foi feita da farinha do trigo, que é uma semente de uma planta. Então, essa farinha, esse carboidrato do pão, foi produzido pelo pezinho de trigo lá. Um bolo, a mesma coisa, farinha de trigo, batata, aimpim, abóbora, frutas em geral, raízes, folhas, tudo isso é carboidrato. Tem dois tipos de carboidrato. Tem carboidrato que é simples, que é esse açúcar que a gente bota no café, né? Esse carboidrato, ele é absorvido bem rápido pelo nosso corpo. Então, o nosso corpo tem essa energia bem rapidinho. E tem os carboidratos complexos, que são as fibras. Sabe quando você come uma folha de couve ou de alface, que tem aquelas fibras dentro da folha? Pois é, aquilo ali o seu corpo vai demorar de digerir. E isso faz com que a gente tenha uma digestão mais saudável. Então, quanto mais complexo for o carboidrato, melhor, dentro de um alimento, né? Melhor para a nossa saúde. Proteínas. As proteínas, elas são nutrientes produzidos no corpo dos animais e de algumas plantas também. Mas principalmente nos animais. Os animais, eles conseguem montar esse nutriente muito melhor do que as plantas, por exemplo. Então, todo alimento, todo, todo, todo alimento que é de origem animal, ele contém proteína, certo? Então, a carne que a gente come, proteína. Não importa a cor da carne. O pessoal acha que carne é só carne vermelha, mas frango é carne, peixe é carne, tá, gente? Camarão é carne também. Todo alimento de origem animal, ele tem proteínas. Leite. O leite é extraído da vaca. Vaca é o quê? Um animal. Então, tem proteínas. O ovo, ele é colocado, ele é posto pela galinha, né? Então, se ele veio de um animal, tem proteína. Mas aqui também tem duas imagens, ó. Um cogumelo e uma vagem de ervilha. Os cogumelos, vocês estão aí no oitavo ano, né? Vocês já devem ter tido essa discussão ano passado. Os cogumelos não são nem plantas, nem são animais. Cogumelo é cogumelo. Cogumelo é fungo, certo? E os fungos, eles têm também bastante proteína. Faz parte do corpo deles ter proteína. Logo, quando você come um cogumelo, lembrando que nem todo cogumelo é comestível, tem algumas que a gente já conhece, algumas espécies que já são conhecidas pela ciência, que são comestíveis. E aí, você está consumindo proteínas. E alguns vegetais também são ricos em proteínas. Há exemplo das leguminosas. Todos esses grãos que vêm dentro de uma vagem são chamados legumes. Você já catou feijão alguma vez? Tirou assim o feijão do pé de feijão? Ele vem dentro de um fruto que é assim comprido, né? Tipo esse aqui. É uma vagem de feijão. Todo fruto que é em formato de vagem, a gente chama de legume. Então esses grãos, feijão, ervilha, lentilha, andu, grão de bico, soja, todos eles são ricos em proteínas também. Lipídios. Lipídios são as gorduras. Então todo óleo, toda gordura produzida por animal ou planta é lipídio. Minerais. Os minerais são parecidos com as vitaminas. Só que quando a gente fala de mineral, a gente está falando mais de algo que está lá já disponível na natureza. Não foi nem produzido por uma planta, nem por um animal. Já está lá no solo, está na água. A própria água, às vezes, pode ser considerada como mineral, dependendo do autor. E está mais relacionada aos elementos químicos. Já ouviram falar de elementos químicos? Aqui nessa imagem a gente tem Ca, que representa cálcio, Na, que representa sódio, e assim por diante. Então os minerais, eles são elementos químicos que estão na natureza e que aí de repente uma planta absorve o ferro e esse ferro vai ser depositado lá na folha da planta. Então quando a gente come uma folha de couve, a gente está comendo esse ferro que estava na terra que o couve cresceu. E aí, quando a gente pega para listar, para fazer uma lista mesmo, dos alimentos mais comuns que a gente mais consome, você vai se deparar com a lista curta. Para para pensar aí. Olha para a natureza, olha para um jardim, para uma floresta, a quantidade de plantas que existem no planeta e a quantidade dessas plantas que a gente come. A gente come o que? Basicamente. Eu olhei algumas listas e montei essa lista aqui com esses nomes para vocês, mas se a gente fosse estender muito mais do que isso aí, a gente ia chegar em 20, 30 nomes no máximo. Batata inglesa, que a gente faz aquele bom e velho purê de batata, batata frita, uma batata no bifinho, é uma delícia, né? Milho, soja, trigo, cenoura, couve, arroz, alface, tomate, cebola, alho e abóbora. Então, aqui a gente tem o quê? 3, 6, 9, 12 plantas que a gente come e que se você forçar muito a mente, você vai pensar em algumas outras aí. Uma que eu não coloquei, feijão. No Brasil, feijão é muita base da nossa alimentação, né? Mas, se você parar para pensar, não vai ter muitas plantas a mais do que isso aí, não. O que é que eu quero dizer com isso? O ser humano, ele aproveita pouco do que ele poderia aproveitar da natureza, porque de todas as milhares de plantas que existem, a gente só come algumas. Isso não quer dizer que as outras plantas não são comestíveis, certo? Qual é o problema da gente comer poucas plantas? Vocês têm alguma suposição, alguma hipótese? Qual o problema da gente comer poucas plantas? Bora lá. Então, aqui eu coloquei, separei uma manchete, está lá nas referências no final. Saiba quantas espécies de plantas conhecidas há no mundo. Essa reportagem é de 2016. Olha só, os investigadores, os pesquisadores, calculam em 390.900 o número de espécies de plantas conhecidas na Terra. Dessas, 369.400 têm flor. As outras todas são plantas mais simples, que não têm flor, não fazem fruto. Para chegar a esse número, os botânicos passaram as bases de dados existentes a pente fino, detectando sobreposições, que às vezes tem duas plantas que são identificadas como plantas diferentes, na verdade é a mesma planta, e o contrário também pode acontecer. Por exemplo, a mesma espécie surge com nomes diferentes. Então, eles fizeram esse pente fino para identificar quantas plantas existem lá em 2016 e chegaram à conclusão de 390.900 espécies. Dessas 390.900, a gente citou 12 no instante. Então, é desproporcional o número de plantas que existem com o número de plantas que a gente come. E aí, qual é o problema? Quando você tem poucas espécies de plantas que são a base da alimentação no mundo, o que é que acontece? Um processo chamado de monocultura. Então, a pessoa pega uma área gigantesca, limpa aquela terra ali, enorme, para plantar só uma espécie de planta. Então, você tem um campo gigantesco de tomate. Um campo enorme. Olha essa imagem aqui, bonita, né? Esse campo de girassóis. É lindo. Mas, se você parar para pensar, antes desses girassóis aqui, que é uma espécie só, podia ser que você tivesse uma floresta com 300 espécies de plantas. Não é verdade? Então, quando você limpa uma área para plantar só um tipo de planta, você já está causando um impacto ambiental enorme. Ok? E aí, a gente tem um conceito que pode parecer muito estranho para vocês, mas uma plantação como essa aqui, que só tem um tipo de planta, por hectares e hectares e hectares e hectares, ela pode ser comparada a um deserto. Aí você deve estar falando, ué, mas está verdinho aí, tem água. Deserto, gente, do ponto de vista biológico, não significa calor, nem significa ausência total de vida. Deserto significa poucas espécies vivendo em um local. Então, se você tem uma monocultura gigantesca, um latifúndio enorme, com apenas um tipo de planta, você tem um deserto, certo? Porque você tem uma baixa diversidade de seres vivos. E, para poder alimentar o mundo, não estou falando só de Brasil, com essas poucas espécies de planta, você tem muitas monoculturas, você tem muitas áreas sendo devastadas para plantar só um tipo de planta, um tipo de vegetal. Quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de soja, por exemplo, que é um processo que acontece muito aqui no Brasil. Então, você tira aquelas milhares de espécies de plantas diferentes que existiam naquela região e planta só soja. Então, é um problema isso. É um deserto. Tem até uma pessoa que eu ouvi falar uma vez que eu achei muito interessante. Uma das primeiras vezes que eu tive esse contato com o conceito de deserto. A pessoa disse assim, uma floresta de eucalipto é um deserto. E aí foi o que eu parei para pensar. Realmente, se só tiver eucalipto plantado em uma região enorme, o que você está vendo é um deserto e não uma floresta. Estranho, né? Mas é real. E aí, para você plantar essas monoculturas, essas vastas regiões com apenas um tipo de planta, você precisa derrubar o que tinha ali. E aí você tem o problema do desmatamento, que eu já falei algumas vezes aqui, não só na aula do oitavo ano, mas de outras turmas também, que é um problema terrível. E que a gente deveria estar fazendo o contrário. A gente deveria estar plantando árvores e não derrubando as poucas que sobram. Não é verdade? E outro problema. Quando você tem uma região enorme, só com um tipo de planta, imagine o seguinte. Você tem uma plantação gigante de tomate. Beleza? Você tem vários pés de tomate, um do ladinho do outro. E você precisa fazer isso para produzir a grande quantidade de tomates que os consumidores finais precisam ter para comprar. Só que se chega uma doença naquela região que ela adora atacar o tomate, aquela plantação inteira vai estar sobre o risco, porque tem um pezinho do lado do outro. Se você tivesse, por exemplo, uma plantação mista, com tomate e outra planta, podia ser que essa outra planta fizesse uma barreira ao avanço da doença que atacou o tomate. E aí nem todos os pés de tomate fossem atingidos por essa doença. Para controlar isso, é uma consequência direta da monocultura, de plantar somente um tipo de vegetal. Os produtores, para não perder a produção, eles precisam aplicar agrotóxicos, que são venenos utilizados para não ter pragas atacando aquela planta. E aí eu tenho algumas coisas para falar sobre isso. Primeiro, sou contra chamar de defensivos agrícolas. porque isso torna a palavra um pouquinho mais leve, está defendendo a planta. A gente tem que chamar de agrotóxico mesmo, porque são venenos. Olha o rapaz que está aplicando o veneno no pé de limão ou laranja. Não sei bem dizer se é limão ou laranja. Mas olha a proteção. Ele está todo coberto, ele está usando máscara de gás e está aplicando aqui esse veneno. E aí essa laranja chega no seu prato, você chega lá, corta a laranja e vai chupar a laranja com essa substância. Então veja que é uma contradição. Você está aplicando nos alimentos algo venenoso, sendo que você poderia ter uma necessidade menor de agrotóxicos se tivesse mais plantas diferentes ali ao redor. Se essa plantação fosse mista, se você não tivesse uma área tão grande só com a mesma planta. Então os agrotóxicos são necessários para o produtor ter mais lucro, produzir em maior quantidade. Certo, gente? Então é bom a gente ficar ligado que isso aqui não é pauta política, não. Eu estou falando algo que é real, é realidade. E os agrotóxicos são aplicados em grande quantidade, sobre toda a vegetação, mesmo sobre plantas que ainda não estão doentes, para evitar que ela fique doente. E aí esse alimento acaba chegando no nosso prato. Ok? O que é que tem a ver, punk, com isso tudo que eu estou discutindo com vocês? Plantas alimentícias não convencionais foi um termo que esse pesquisador aí, o biólogo, Valdely Knup, ele cunhou esse termo, ele propôs esse termo na sua tese de doutorado. Ele é brasileiro e ele cunhou esse termo aí que está sendo utilizado não só no Brasil, mas também em outros lugares. O Brasil, ele é um país que tem muita diversidade vegetal. A gente tem muita planta. É um dos países que tem mais plantas diferentes no mundo. Certo? E dessas milhares de plantas que tem aqui no nosso território, muitos matos, muitas plantas que são vulgares e que acontecem na calçada, no quintal de casa, sem você nem ter plantado, elas podem sim ser comestíveis, só que a gente não conhece. Então, a grande pesquisa, a grande defesa desse biólogo aí e de tantos outros que foram chegando depois explicando o que são as punk, é que a gente abre os olhos, simplesmente. Que a gente pesquise, investigue as plantas que tem no nosso território, que podem ser comidas e que evitam, então, se ela pode ser comida, esse problema da gente plantar, de repente, uma grande área com uma planta que é lá da Europa e que não está acostumada ao nosso clima local e aí vai ser atacada por pragas que são aqui do Brasil e aí você precisa colocar defensivo agrícola. Já pensou se a gente não precisasse utilizar agrotóxico? mas pra isso pra isso acontecer a gente precisa que mais pessoas conheçam o que são as punk e que defendam e que busquem e que queiram consumir punks. Então, assim, é necessário a gente conhecer, saber se essa planta que você vai comer é realmente comestível. Não é pra chegar no quintal de casa e sair pegando mato e comendo, tá, gente? Não pode. Assim, você pode acabar comendo uma planta que te faça mal. Mas tem já várias plantas que são conhecidas e que estão aí nos estudos sobre punks tem livros sobre isso tem material pra caramba na internet tem páginas no Instagram ensinando sobre as punks e que eu acho que é um dos temas muito importantes assim pro nosso futuro, tá? Vamos conhecer algumas agora. Uma que eu acho muito interessante é a Orapronobis. A Orapronobis que tem um nome científico, ó perexia aculeata por incrível que pareça a gente pensa em cacto a gente pensa naquele mandacaru do sertão, né? Da caatinga. Mas ela é um cacto folhoso por incrível que pareça. Essa planta ela tem uma grande quantidade de proteínas nas suas folhas. Então lembra que eu falei que algumas plantas também produzem proteína? Pois é. A Orapronobis ela chega a ter mais proteínas do que algumas carnes, tá? E aí, por isso o pessoal daqui do Brasil, né? Lá de Minas Gerais onde ela é mais comum chama de carne de pobre. Ela acontece em praticamente todo o território brasileiro. Eu, inclusive, plantei um pé no meu quintal já tá enorme ele gostou do clima daqui e as folhas são comestíveis tanto cruas como cozidas, tá? Originalmente ela é daqui da América do continente americano tem lá no México lá no Norte e também aqui no Brasil. azedinha olha pelo nome o gosto dela o sabor dela é azedo, né? O nome dela é rumex acetosa ela é original lá da Europa e desde os gregos antigos eles já consumiam essa planta, certo? Ela tem um sabor azedo consumida crua é rica em vitaminas A, B e C e por isso a vitamina C ela é um grande anti-inflamatório, né? Então ela tem ações anti-inflamatórias serve pra comer na salada mas também ela vai ter esse poder de remédio, né? de medicação ela diminui as inflamações do corpo Taioba eu já ouvi falar de taioba nunca comi taioba mas tenho vontade de experimentar olha que nome científico complicado dela Xantossoma Sagittifolium é uma planta que tem folhas bem grandes bem grandonas ela pode ser comida mas com atenção existem algumas plantas que são muito parecidas com a taioba e que são tóxicas tá? então pra comer taioba você já tem que conhecer a planta conhecer o produtor a pessoa dizer ó, com certeza é taioba aí você vai lá e come tá? a folha da taioba é riquíssima em fibras cálcio fósforo, potássio e magnésio então ela tem várias minerais ali, né? que ela tira do solo joga na folha e quando você come você absorve esses minerais olha aí uma substituição por exemplo ao couve a taioba existe naturalmente aqui no Brasil o couve não é do Brasil e aí muitos animais do Brasil atacam o couve certo? então você não precisa de agrotóxico pra taioba porque ela já vai ter as defesas naturais dela a origem dela é da América Central mas ela já acontece aqui em todo território brasileiro porque as pessoas justamente já foram levando essa planta de um lugar pro outro ervilha borboleta eu tenho um pezinho dela também no quintal hein gente ela tem o nome científico clitoria ternatea as flores delas são comestíveis recentemente eu descobri também que as folhas e as sementes também são comestíveis mas eu só comi até hoje as flores ela tem propriedades calmantes dá pra você fazer aquela comida bonita azul né uma salada um suco diferente pra criançada então assim é uma cor muito bonita esse azul forte né e aí dá pra ser consumido algumas pessoas que tem aquele conhecimento assim sobre medicina naturalista né falam também que essas flores elas tem muitas propriedades boas para as mulheres pro sistema reprodutor feminino a origem dessa planta é da Ásia só que lá nessa região é muito quente então ela se adaptou super bem aqui no clima tropical do Brasil coromandel essa daí ela vem lá da Índia o nome científico dela é asitásica ganguética esse ganguética aqui é referente ao rio Ganges né que tem lá na Índia tanto as folhas como as flores são comestíveis uma diferença é que as flores podem ser comidas cruas as folhas melhor que sejam cozidas refogadas ela tem alguns lugares que chamam também de espinafre indiano embora tenha outra punk que também seja chamada de espinafre indiano a coromandel também é referida assim uma coisa interessante isso viu gente os pesquisadores sobre punk eles falam que o nome científico é super importante eu acabei de dar um exemplo para vocês do porquê né se tem duas plantas que são chamadas de espinafre indiano é bom você diferenciar quem é quem então o nome popular dela é coromandel mas o nome científico é azitase azitase ganguética então se eu chamar de espinafre indiano vai ter outra punk que também é espinafre indiano então só para a gente ficar ligado a importância do nome científico parece que eu estou aqui querendo falar bonito querendo confundir a cabeça de vocês mas não é não gente o nome científico é o que identifica aquela planta mesmo né capuchinha essa aqui eu não conheço mas eu já encomendei com uma amiga minha se ela estiver vendo esse vídeo eu quero minhas sementes de capuchinha viu essa planta ela tanto as folhas como as flores são comestíveis e além do que ela tem um potencial paisagístico né na verdade essas três últimas que eu mostrei olha só vou voltar aqui a ervilha borboleta da flor o ano todo essa flor azul muito bonita a coromandel tanto a folha como as flores são muito bonitas e a capuchinha olha que maravilha essas flores já pensou um jardim com essas flores amarelas e laranjas e aí de repente você está com fome vai lá corta algumas faz uma saladinha delícia né então a folha ela tem um sabor levemente picante então ela arde um pouquinho a língua mas é pouco pelo que disseram as flores também muito gostosas e ela tanto a flor como a folha são ricas em vitamina C então o ideal é que ela seja consumida crua né porque a vitamina C se você cozinha ela se perde ela é original da Bolívia e da Colômbia mas também se adapta bem aqui no clima brasileiro e aí tem também algumas partes de plantas que a gente já consome mas algumas partes a gente joga fora e se a gente pensar do ponto de vista do desperdício é muito grande né por exemplo já ouviu falar eu não sabia disso eu descobri fazendo essa pesquisa pra essa aula de vocês aqui o tronco do mamoeiro do pé de mamão ele é comestível gente então a gente consome a fruta e aí quando aquela aquela planta para de produzir o pessoal corta o caule e joga fora ali você tem quilos e mais quilos e mais quilos de comida o caule do mamoeiro pode ser preparado de várias formas tem algumas receitas aí na internet né pode fazer tipo uma cocada pode fazer refogado e ele é nutritivo e é comestível e a gente só come a fruta né folha de cenoura folha de beterraba folha da batata doce tudo isso é comestível então tem você tem que procurar uma receita na internet pra ver qual é a melhor maneira de preparar porque às vezes algumas plantas cruas elas podem não ser muito saborosas né então tem a forma de preparar mas é comestível e se você pensar em todas as cenouras que a gente vê no supermercado todas elas tinham folhas e mais folhas ali em cima daquela raiz né e aí isso tudo é jogado fora na verdade folha de beterraba também é comestível a banana gente quem defende punk quem estuda sobre punk fala que a banana você não joga nada fora praticamente né a flor da bananeira é comestível o miolo do pé de banana é comestível a casca da banana é comestível e no entanto a gente come só a polpa percebe quanta comida a gente joga fora pensando nesse ponto de vista sementes de abóbora mamão jaca casca de melancia casca de banana casca de abacaxi por incrível que pareça tem aquele aspecto né áspero mas dá pra preparar casca de abacaxi também pra comer então fica aí as referências né pra vocês que quiserem conhecer mais sobre o assunto eu acho super interessante falar sobre punk tô me arriscando aí nas punks né fazendo algumas receitas e vamos descobrindo vamos substituindo alguns alimentos sobre algumas por algumas plantas que tão às vezes no quintal de sua casa sem você nem saber que era comestível tá bom semana que vem a gente se encontra em mais um Saberes e Viveres espero que tenham gostado tchau tchau fui Tchau 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 Tchau